Senhores, vamos voltar aqui a falar sobre Ghost Recon Codename Over Esse que é o último título da franquia Ghost Recon E ao que parece deve ser mesmo anunciado pela Ubisoft ainda esse ano A gente está no aguardo aí para poder saber Mas parece que está se encaminhando para isso Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês tudo o que a gente já sabe sobre esse jogo Como sempre eu fiz aquela pesquisa bem completa E vocês vão ficar sabendo de absolutamente tudo agora, vamos lá Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui Eu sou o William Ruff E vamos lá, vamos lá falar sobre Ghost Recon Over mais uma vez Porque recentemente ele voltou, os holofotes, as comunidades de Ghost Recon Voltaram a comentar sobre esse game aí Porque recentemente o Tom Henderson voltou a falar sobre esse jogo lá no site dele E lá ele falou que o Ghost Recon Over deve mesmo chegar agora em 2025 Na janela né, 2025, 2026 e tal E ele falou mais que isso inclusive né Ele falou ainda que o jogo ele devia se passar ali durante uma guerra fictícia conhecida como Naiman Eu fiz até um vídeo aqui a respeito, vocês que acompanham aqui devem ter visto Quem não viu, dá uma olhada porque tem bastante informação lá também Todos os vídeos aqui tem sempre muita informação porque eu pesquiso bastante, vocês sabem Então dá uma conferida lá caso não tenha visto Já aproveita também para deixar o like nesse vídeo aqui porque logicamente ajuda bastante né E caso não seja inscrito, mais de 50% das pessoas que consomem o conteúdo desse canal Não são inscritos aqui, então corrija isso agora mesmo se inscrevendo nesse canal Aproveita também para ativar o sininho, beleza? Aqui você encontra o melhor conteúdo brasileiro sobre Ghost Recon Vamos lá Guerreiros, vamos lá né Vamos lá, eu quero falar aqui logo sobre essa tal guerra de Naiman Porque eu vi muita gente comentando a respeito nas redes sociais aí E tem algumas coisas que a gente pode falar sobre ela aqui Primeiro que eu andei dando uma pesquisada aí E realmente nós não temos nenhum tipo de conflito com esse nome Nada pelo menos parecido Mas esse nome, ele é um nome de origem árabe né Então não precisa ser nenhum gênio aqui para deduzir que Possivelmente esse jogo, ele pode se passar aí Não sei, no Oriente Médio talvez? Olha aí, parece que sim né Pelo menos é o que esse nome sugere aí E faria muito sentido porque a gente sabe que isso é uma coisa Que é muito pedida pela comunidade há bastante tempo né Então assim, provavelmente essa tal guerra de Naiman Deve se basear aí em algum conflito real, evidentemente Como a guerra do Golfo, a guerra do Iraque, enfim Mas, assim como aconteceu em Ghost Recon Brickpoint A Ubisoft preferiu usar nomes fictícios aí Provavelmente para poder não se envolver mais uma vez com problemas Como aconteceu com Ghost Recon Wildlands Né, vocês lembram aí né, da época do lançamento Que teve aquele problema todo com o governo boliviano Enfim, a Ubisoft não quer mais passar por esse tipo de coisa Então parece que agora só vão apostar nos nomes fictícios mesmo Então assim, eu dei essa contextualizada aqui Para poder a gente lembrar que essa foi a última coisa que a gente descobriu sobre esse jogo Porém, a gente tem várias outras coisas que a gente já sabia né A primeira coisa que a gente descobriu no caso foi o estúdio que estava desenvolvendo o jogo Que no caso é a Ubisoft Paris né Isso aí a gente descobriu já no primeiro vazamento que a gente teve Que foi lá em setembro de 2021 Foi aquela lista da Nvidia, vocês vão lembrar aí, fiz vídeo aqui a respeito A gente comentou bastante durante um bom tempo aqui Essa lista tinham vários outros jogos Que depois eles foram sendo confirmados um a um Para quem não lembra, naquele vazamento tinha o God of War para PC Tinha o Street Fighter 6, tinha o Sniper Elite 5 Tinha o Star Wars, o Jedi Survivor Tinha o Metal Gear Remake Que mais recentemente a gente descobriu que é o remake do Metal Gear 3 Tinha o Helldivers 2 Que vai estar chegando agora semana que vem Ou seja, era uma lista realmente bem quente E nessa lista aí tinha também o Ghost Recon Over Que até aquele momento ainda era conhecido só como Projeto Over E aí depois a gente descobriu, em 2022 no caso né Naquele artigo do Kotaku A gente descobriu que esse Projeto Over na verdade era o Ghost Recon Over Enfim, pouco tempo depois a gente teve a segunda confirmação Que foi em relação ao tempo de desenvolvimento desse projeto E aí a gente descobriu isso agora por parte do Kotaku Que afirmou aí que o jogo realmente estava sendo desenvolvido pela Ubisoft Paris Só que aí eles adicionaram uma outra informação Eles disseram que o jogo estava sendo desenvolvido há pelo menos um ano Então como o primeiro vazamento foi lá de 2021 Então a gente pode entender aí que esse jogo estava sendo desenvolvido desde 2020 Ou seja, um ano após o lançamento de Ghost Recon Breakpoint Beleza? Eu vou abrir um parênteses aqui Porque é importante lembrar também Que nesse período aí Que estavam surgindo esses rumores e tudo mais A Ubisoft Paris, ela abriu várias vagas Para um projeto AAA Que até hoje a gente ainda não sabe o que é Ainda não foi anunciado né Ou seja, só pode ser o Ghost Recon Over O timing é perfeito né E logicamente essa informação reforça ainda mais todos esses vazamentos aí Só que não é só isso Tem uma outra coisa aqui que é importante eu adicionar nesse vídeo também Que é o seguinte Em 2023 o Tom Henderson Sempre ele né Então assim, segundo o Tom Henderson Esse jogo ele passou por um reajuste Um retrabalho, alguma coisa assim Provavelmente o jogo não devia estar Como os desenvolvedores queriam né E aí eles decidiram fazer alguns reajustes ali Isso aconteceu mais ou menos ali no último trimestre de 2022 Beleza? Só para pontuar aqui Quem disse isso foi o mesmo Tom Henderson Que apareceu aí esses dias Para poder dizer que o Ghost Recon Over Deve ser lançado agora em 2025, 2026 Enfim, beleza? Então assim, basicamente Isso é tudo que a gente tem de concreto aqui Não é muita coisa evidentemente Mas digamos que são algumas coisas bem palpáveis né Porque são fontes que eu diria que são confiáveis né Existem outros rumores por aí Outras pessoas falando a respeito Principalmente em fóruns Praticamente todo dia aparece alguém dizendo Ah, porque vazou em tal lugar Eu vi alguém dizendo Ah, porque eu conheço alguém dentro da Ubisoft Que disse tal coisa Mas enfim São só boatos aí A gente não tem como confiar realmente nisso Porque é tudo muito vago Só que essas fontes que eu trouxe aqui São fontes de fato confiáveis O Kotaku, né O Tom Henderson São realmente fontes bem confiáveis Então eu acho que dá para a gente Meio que se garantir nessas fontes aqui Comenta aí embaixo Qual a sua expectativa em relação a Ghost Recon Codename Over E vamos conversar, beleza? Um forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima E até a próxima E até a próxima